Meus amigos, a pré-temporada começa hoje. Hoje tem dois joguinhos aí, Patriots e Washington, Steelers e Eagles, e vai ser bem bacana, e aí durante os próximos dias aí tem pré-temporada também, e isso é muito legal. Pro pessoal que tá começando, a pré-temporada já é um conceito estranho, porque, olha aí, o futebol americano é super competitivo, e aí a pré-temporada não vale nada, qual que é a graça? Até falei isso no Twitter, o pessoal curtiu, que a graça, cara, é a gente ver batalhas por posição, vários jogadores ali que estão disputando a mesma posição, jogadores não draftados que foram contratados, que tem chance de entrar pro elenco, e que são caras que estão totalmente abaixo do radar, então esse tipo de coisa é muito divertida. E pra te ajudar um pouco no que eu preciso ficar de olho nessa pré-temporada, eu pensei em fazer um vídeo falando de 10 quarterbacks, sendo que na verdade são 8, não, são 10 quarterbacks, é que tem brigas entre quarterbacks nesse meio aí também, então depois dessa vinheta maravilhosa, a gente vai falar sobre 10 quarterbacks pra ficar de olho na pré-temporada, e por quê. Gretão, manda ver, vamos. Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, meus amigos, então é o seguinte, tem vários quarterbacks interessantes aí, e é claro que eu vou dar um foco aqui nos calouros, mas não apenas nisso, sabe? Porque tem alguns duelos aí interessantes, então essa lista aqui vai ter calouros, é claro, mas também não. Então, é, era basicamente isso, é, e, 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 tipo, é claro que é legal ver o, sei lá, o Kyle Trask jogando, o, o, de, de, nos Buccaneers, né, o reserva do reserva do reserva do Tom Brady, mas, tipo, não é tão legal, porque ele não vai jogar esse ano, quase certeza, sabe? Então, eu trouxe aqui quarterbacks que devem jogar esse ano, e, ou, que estamos muito curiosos pra ver. Por isso que o primeiro deles, e o que eu mais tô curioso pra assistir, é o Justin Fields. Primeiro porque o Justin Fields é um cara da hora demais, a gente viu ele lá em Ohio State, a gente ficou com uma expectativa muito grande, era a maior incógnita do draft 2021, Ele foi draftado por Chicago, que mandou muito bem no draft pra pegar ele, mas ele não deve ser o titular, porque dizem que é o Eddie Dalton, e é isso aí, Chicago quer deixar o Justin Fields mais tempo no banco, e como eu sempre digo, eu concordo com isso, eu acho que reserva, reserva, eu acho que calouros ficarem no banco um ano é bom, principalmente quarterbacks, mas isso não quer dizer que a gente não queira muito ver ele na pré-temporada, e pra ele também é legal, porque, apesar da pré-temporada parecer um treino, é diferente, cara, é tempo de jogo, é dentro do estádio, tem público, você tá no seu uniforme de trabalho profissional, você não tá, porque no treino você pode tá em full pads, né, capacete e tudo mais, mas quando você coloca o uniforme e tudo mais, isso tem uma outra questão, por isso que a pré-temporada é tão legal, então o Justin Fields pra mim é um dos caras que eu mais quero ver. Além dele, o Trey Lance, que pra mim tá numa situação parecida, Trey Lance escolhido pelos 49ers na escolha 3, e também é uma questão parecida com o Justin Fields, porque o Trey Lance não deve ser titular esse ano, os 49ers já fecharam que o Jimmy Garoppolo vai ser quarterback e que não tem disputa, o Justin Fields eu até acho que ele pode ser, mas o Trey Lance é muito difícil, a menos que o Garoppolo se machuque, então é mais a questão de que a pré-temporada pode ser a única chance da gente ver ele esse ano, mas Gorinque, por que você tem tanta certeza que eles vão jogar na pré-temporada? Justamente porque a pré-temporada é a chance dos reservas jogarem, então você não vai ver o Jimmy Garoppolo jogando, na verdade pode até ser que veja uma campanha ou outra, o próprio Tom Brady falou que vai jogar esse ano na pré-temporada, o que é bem raro, outros como o Aaron Rodgers e o Matthew Stafford já foi confirmado que não, e até por isso que eles não estão aqui, esses veteranaços, porque eu não tô curioso pra ver eles na pré-temporada, quero ver eles na temporada regular porque eu já vi eles várias vezes, né? Então, o Trey Lance é uma situação parecida, porque eu tô muito curioso pra ver ele jogar, ele veio de uma faculdade muito diferente de estilo NFL, e é por isso que eu tô muito curioso pra ver ele jogar. E aí, indo pra uma parada de também uma faculdade muito diferente de NFL, BYU, vamos agora com o Zach Wilson de BYU, né? O Trey Lance é de North Dakota State. O Zach Wilson é uma situação diferente e muito pior, na minha opinião, pior pra ele. Por quê? Ele é titular absoluto, ele já chegou na NFL, mesmo dando esse salto gigante de BYU pra NFL, já na fogueira, porque ele é titular. Acho importante dizer, até pouco tempo atrás, pouco tempo, tipo, menos de um mês atrás, os Jets tinham três quarterbacks no elenco e nenhum deles nunca tinha tentado um passe na NFL. E aí, recentemente, contrataram um quarterback veterano, que eu não me lembro quem que era, velho. Nossa, me deu um branco agora, me desculpem, mas, pelo menos pra trazer aquela mentoria pra galera, sabe? Então, é claro que o Zach Wilson vai ser titular, mas ele já vai ser colocado direto na fogueira, e isso é bem tenso. Segundo problema, ele tem tido treinos bem ruins no training camp, né? Então, teve aí treino dele de 11 passes completos de 24, com duas interceptações, não sei o que, não sei o que. Mas, é claro que a gente tem que pensar que treino é treino, jogo é jogo, literalmente. Até porque o treino é a sua oportunidade de errar, mas também é a oportunidade de você melhorar, né? Então, o Zach Wilson tem consciência disso, eu acho que ele é um cara muito bom, e que eu acho que ele vai bem na NFL. O que me preocupa é o salto, e isso pode ser muito ruim. E é por isso que eu tô curioso de ver o Zach Wilson aí na pré-temporada, porque ele, diferente dos dois primeiros, ele realmente vai ser o titular. Então, a pré-temporada é uma chance de ouro pra ele se desenvolver, poder errar, mas também poder evoluir. Número 4, Trevor Lawrence. E aí, é óbvio, o próprio Urban Meyer ainda não sabe o que vai fazer com o Trevor Lawrence na pré-temporada, e ele é diferente do Zach Wilson, porque apesar de ele ser titular absoluto, e também ter um salto do college pra NFL, o salto é menor, né, cara? O cara jogou em Clemson, e é o prospecto mais incrível desde Andrew Luck, e antes dele, desde Peyton Manning. Então, as expectativas no Trevor Lawrence estão muito grandes, mas também a confiança tá grande nele. Então, eu acho que ele vai jogar em pré-temporada, com certeza, porque é um calor e ele tem que jogar na pré-temporada, mas a gente não sabe muito bem quanto e como. Então, é claro que vai ter repetições também pro Gardner Minshew e tudo mais. Mas ele vai jogar. E o Trevor Lawrence é um dos que eu mais tô curioso, porque eu vi muito ele no college, muito. Desde que ele entrou no college, eu assisto o Trevor Lawrence. E ele na NFL, agora eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa mudança. Mas, sinceramente, de todos eles aqui que eu tô falando até agora, Trevor Lawrence, eu tenho uma confiança nele, cara, porque o cara parece tão pronto pra NFL, que parece até que ele tá tranquilo. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Pode ser uma decepção, mas eu acho que não. E pra fechar os quarterbacks escolhidos na primeira rodada do draft, tipo o Mac Jones, né? Que o Mac Jones é o meio termo de várias coisas aí. Primeiro que muitos colocavam ele lá pra frente, mas também muitos colocavam ele atrás de todo mundo. E é por isso que ele sobrou pra escolha 15. E vai pro New England Patriots. Então, é legal porque ele tá indo pra um time, que são os Patriots, que vem de uma temporada ruim, mas vem de 20 anos de uma dinastia absolutamente vencedora, com 6 Super Bowls. E o técnico responsável por isso ainda tá lá. O coordenador ofensivo responsável pela segunda parte da dinastia, que é o Josh McDaniels, ainda tá lá. E o time agora tá muito diferente. Então, o Mac Jones, ele chega com uma expectativa muito alta. Não só sobre ele, mas sobre o time também. A questão é que o Mac Jones, apesar de tudo isso, vem aí como, claro, reserva, porque parece bem claro que o Cam Newton vai ser o titular. Inclusive, em training camp, o Cam Newton tá mandando melhor. Tem feito um treino melhor que o outro. Mas é como eu sempre disse, o Cam Newton é leão de treino. Ele vai muito bem no treino. E no jogo as coisas acabam não dando certo. Rezo eu, como torcedor, que as coisas mudem. Mas, pra mim, o cenário tá ótimo com o Mac Jones. Eu tô muito curioso pra ver ele na NFL, porque, cara, de todos que eu tô falando aqui, é o campeão do college. Ele ganhou o college com o Alabama. E isso não é à toa. O Mac Jones é realmente um baita quarterback. E eu tô muito curioso pra ver ele na NFL, sabendo que ele não deve ser o titular, a menos que algo aconteça com o Cam Newton. É o mesmo caso aí do Justin Fields e do Trey Lance. Em sexto lugar, o último quarterback único aqui, depois a gente vai pra disputas, Jalen Hurts. Aí não é mais calor. Mas eu tô muito curioso pra ver o Jalen Hurts, porque ele vai ser o titular pelos Eagles. E eu acho que ele fez bons jogos no ano passado. Olha, então, por que a curiosidade dele, na pré-temporada, se ele já jogou na NFL e tudo mais? Porque é diferente esse ano, né? Tem gente nova chegando nos Eagles. Os Eagles estão numa fase nova. Antes ele era só um quarterback substituindo o titular Carson Wentz. Agora ele é o titular da franquia. A mentalidade é completamente outra. E isso é muito interessante. Então ele já joga hoje, na quinta-feira, contra os Steelers. E, bom, na verdade isso não é certeza. Eu acredito que sim, mas pode ser que coloquem outro quarterback. Eu duvido um pouco. Devem testar o Jalen Hurts desde hoje. Não sei se o Devonta Smith vai ver algumas repetições, alguns drives ali, mas eu gostaria de ver isso. Mesmo que não seja muito forçado, eu queria ver a conexão de Jalen Hurts com o Devonta Smith. Mas, de qualquer forma, eu tô muito curioso pra ver o Jalen Hurts, porque ele que vai conduzir a franquia da Filadélfia esse ano. Pra encerrar o vídeo, dois duelos de quarterbacks, que aí, um duelando com o outro, quatro quarterbacks, né? Então, primeiro, eu colocaria nesse vídeo o Carson Wentz. Mas o Carson Wentz machucou o pé. Ele e o Quentin Nelson machucaram o pé praticamente da mesma forma. E nesse momento, os dois têm o mesmo status. Provavelmente vão ficar fora por várias semanas. Hoje já vieram boas notícias de que talvez eles possam jogar na primeira semana da temporada regular, mas ainda é uma incógnita. Isso faz com que a minha curiosidade de ver o Carson Wentz nos coach seja transferida pra batalha de quarterbacks que vai ter em quem vai substituir ele. E nesse momento, essa batalha parece estar nos seus recém-draftados dos coachs aí, que é o Jacob Eason, draftado ano passado, e o Sam Ellinger, draftado esse ano. O Jacob Eason parece estar indo muito bem no training camp e é um cara que teve esse primeiro ano no banco do Phillip Rivers, né? E isso foi muito bacana. Então, eu acredito que o Jacob Eason vai ganhar essa batalha, mas o Sam Ellinger, draftado esse ano, que jogou no Texas Longhorns e tudo mais, também tem um potencial e eu tô curioso pra ver ele aí, porque é isso que é legal de pré-temporada, a batalha por posição. E esses dois caras vão batalhar muito por essa posição. E a segunda batalha por posição, que vai acontecer nessa pré-temporada, também vem de dois veteranos, que é no Saints, depois da saída do Drew Brees. Agora, James Winston e Taysom Hill disputam a titularidade. Eu vejo uma disparidade aí, pra mim é muito claro que o James Winston vai ser o titular, apesar de ter saído vídeos aí de treinamento que o James Winston não consegue passar de uma pancada ali. Caraca, bizarro. Mas eu quero lembrar pra vocês que o James Winston nos Buccaneers, o último ano dele foi horrível, muitas interceptações e tal, mas ele ficou lá um bom tempo, cara, com bons recebedores, e foi interessante, sabe? Então, eu realmente acho que o potencial dele é bem bacana. O Taysom Hill, eu posso estar muito errado, ele pode se mostrar muito bom, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Taysom Hill não é um quarterback titular, ele é um quarterback pra ser reserva, e pra fazer as coisas que ele faz tão bem, que é entrar em alguns momentos pro oponente não saber muito bem o que tá acontecendo, pra ver se ele já vai pegar a bola e correr, pra ver se ele vai fazer um passe, o que que vai acontecer, se ele vai se alinhar de wide receiver e tudo mais. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, mas de qualquer forma a batalha existe, vai ser James Winston contra Taysom Hill na pré-temporada dos Saints. Então, aí, cara, eu quis trazer de times diferentes, né? Então, Chicago, 49ers, Jets, Jaguars, Patriots, Eagles, Colts e Saints, já são jogos aí que se você ficar de olho, você vai ver coisas muito legais. Mas em todos os times tem coisas legais pra analisar, cara. Eu quero ver os Giants, que agora tem o Aziz ou o Jullari, que é um edge que eu tô muito curioso. Eu tô muito afim de ver os Panthers, pra ver um wide receiver que eu gosto muito, chamado Terrence Marshall Jr., que era um perigo na Red Zone quando ele tava lá em LSU. Eu tô muito curioso pra ver tudo isso, e eu acho que vai ser muito bacana. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Curtam bastante a pré-temporada aqui. Aliás, uma dica aí, cara, ela vai passar de graça no NFL Game Pass, isso nem é uma propaganda paga, é só uma dica mesmo. Você só tem que se cadastrar no NFL Game Pass aqui do Brasil, e aí você assiste a pré-temporada inteira de graça. Todos os jogos. A ESPN vai passar só alguns, cara. E é, tipo, muito pouco. Então você cadastra lá no Game Pass, e a gente vai ver junto tudo isso daí, tá bom? Fica ligado aqui no Golem Sports pra saber tudo o que tá rolando, mas principalmente no portal golemsports.com.br, porque é lá que a gente vai divulgar e falar sobre tudo o que tá rolando na pré-temporada. Eu não vou fazer vídeo aqui no Golem Sports de cada semana da pré-temporada, não. Mas coisas individuais assim, tipo, falar como é que foram os quarterbacks e tudo mais, tá bom? Então é isso. Deixa o gostei, se inscreve, me siga nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês. Foi! Um grande abraço pra todos vocês.